Vamos lá, que coisa legal. Tá se divertindo, querida? Tá, que bom, viu? Coxinha, três reais, latão, cinco. Minha mãe estrava quando ela me fez, ai, 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 ai. Meu mundo para quando na minha cama desce, ai, 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 ai. Tiro sua roupa, sei o que ela deseja. E hoje a lua tá ceia, lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia, hoje a noite incendeia. Ai, 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 ela incendeia, ai, 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 ai. Incendeia, incendeia, incendeia. Bonito, né, Marraia? Bonito, né? Tô aqui admirando. Não, tá tudo bem. Tô fazendo nada aqui, não. Pelo que eu saiba, era pra você cantar no bar. Não cantar a dona do bar, não, essa daí. Performance, Sonaira. Que isso? Tô vendo. Para com isso, tá? Para de escândalo, querido. Isso daqui é uma coisa família. Tá todo mundo... O que é? Você não se garante, não, Sonaira? É isso, meu, Sonaira. Isso aqui é arte, minha querida. É arte, que Marraia é uma artista. É, é, é arte, né, Brite? Eu conheço um monte de artista aí que adora fazer o teste de sofá. Eu? Ah, até... Ah, falou a puritona. Tô. Vai me dizer que não vai fazer o teste de sofá. Não vai embora, gente. Vai estar em sofá como a mesa e dói. Ah, essa porra. Não, não, não. A Shaila não olhava. Gente, que isso? Ah, vai lá, Shaila. Ah, não. Ah, não. Vai me dizer. Agora ela vai ser... Ah, queridona. Gente, homem. Ah, minha querida. Ô, ô, ô. Dona Graça. A senhora me respeita, viu, Dona Graça, que eu não te dou essas liberdades, não. Ah, tu não me dá liberdade. Ah, tá. Não, pera aí, mãe. Calma aí. Ela come na minha casa, ela bebe na minha casa, ela faz amor, que furufa pra cacete, você... Ah, não te dou liberdade? Não dou, não. Ah, por favor, se ela mete. Pera aí, pelo amor de Deus. Ô, Marraia, para. Começa a cantar pra chamar os clientes de volta, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ter prejuízo. Menina, tô embora. Ô, Suelen, 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 agora que isso, Suelen? Ô, Suelen, já era, brota. Já foram embora, já. Tô indo embora, vou lá resolver minha parada ali. Não, tu não vai embora, não. Se eu vou lá. Olha aqui, vou lá pra dentro justamente pra ela poder me deixar fazer minhas coisas, se é que tu me entende. Meu Deus do céu, essa mulher tomou chá de pepecota. Pelo amor de Deus. Pepecota. É dançante, meu irmão. Olha só, Marraia, eu não quero saber de mulher minha se engraçando com vagabunda aí, não, viu? Olha aqui, eu não quero saber de gritaria aqui dentro, não. Que vão falar que a gente é maluca aqui nessa porra. Vai começar por você, né? Olha aqui, vamos parar com essa ciumeira, Boba, hein? Ah, ainda bem que eu nunca tive problema com homem de ciumento. Ah, ainda bem. Até porque no teu caso, se o homem tivesse ciume, o problema é dele, né? Ai, cara, você viu o que ela foi? Vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, que bobagem com essa menina. Só por quê? Só porque essa menina é linda? Só porque a Sonara tem uma bunda linda, que não tem uma estria, uma bunda inteira, uns grutos, uma coisa que é bonita, um dente que é branco, um lábio que é carnudo, um cabelo que é brilhoso. Pegava? Que qualquer um que ela passar na rua, qualquer um, não importa se é homem, se é mulher, se é léssico, se é LGBT, SQQ, RT, U, Z, Z, vai olhar pra ela. Qual o problema? Segura a sua graça. Obrigadão, hein? Me gerou uma segurança inacreditável agora. Para de bobeira, filha. Você já está quase um belo, só falta um detalhe aqui no meio. Sonara, a pergunta que não quer calar. Diga, amiga. É pequeno ou dá pra jogo? Menina, deixa eu te contar. É belo demais. Belo? Quando fala que é belo é porque é minúsculo. Com certeza. Com certeza. Ô, Sonara, tu tem uma foto pra me mostrar, nunca vi um de perto. Menino do Caveludes? Eu quero. Júlia. Não precisa, não. Eu já vi. O quê? Hã? Do belo? Eu já transei com você. Conta pra gente. Pra gente não, conta pra mim, né, meu amor? Era dezembro de 88.